Outro dia, a gente teve uma reunião de diretoras de cinema, e foi muito rica, e que partiu de um grupo de mulheres documentaristas do Brasil inteiro. E aí, teve uma colega que criticou o termo documentarista, porque ela falou, não sou documentarista, sou cineasta, eu faço cinema. Mas eu tenho uma afinidade muito grande com cinema documentário, é o lugar onde eu venho trabalhando e desenvolvendo tanto o meu trabalho quanto a minha trajetória pessoal, profissional, e de reflexão e de entendimento do que é o cinema até esse momento. Meu nome é Ana, eu sou documentarista, e eu tenho 47 anos, eu tenho formação em Geografia pela UF, e eu cursei também em Cinema na UF, mas eu não me formei, e eu sou Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Sergipe, que é um curso multidisciplinar, interdisciplinar, e eu fui orientada por uma antropóloga, então eu tenho também uma afinidade bastante grande no campo dos estudos, enfim, de leituras e tudo com a antropologia. Essa relação do cinema com a geografia, para mim, ela é muito profunda e ela é muito complexa, porque ela diz respeito a vários aspectos da minha vida. Eu trabalho com cinema há 25 anos, e eu trabalho com geografia há 25 anos. Eu já trabalhei em ONG, eu fiz o meu mestrado, eu trabalhei em projetos ligados ao PNUD, eu trabalhei com pesquisa, universidade, e trabalhei muito tempo com a consultoria ambiental, no licenciamento ambiental de grandes obras de engenharia, no campo da geografia, no diagnóstico socioeconômico. Então, eu sou do ramo miçangueiro da geografia, das humanas. Então, o primeiro aspecto em que a geografia e o cinema se juntam na minha vida é o aspecto profissional, financeiro, e que já diz respeito também à minha trajetória dentro do cinema independente, que já entra nesse assunto. Porque eu tenho uma afinidade muito grande com a geografia, eu trabalhei nisso a vida inteira também, porque é algo que eu tenho afinidade, eu não sou afinidade, eu tenho gosto, eu tenho identificação com as questões que a geografia trata, e com o trabalho em si, com a natureza do trabalho, com o entendimento dessa relação da pessoa e dos grupos humanos com os territórios. Então, isso está dentro dos meus filmes. E também, eu trabalho com isso porque eu gosto, e não só porque eu gosto, a gente não trabalha porque a gente gosta, eu trabalho porque eu gosto, trabalho porque eu preciso. Mas isso move a gente também, é um aspecto muito importante da vida. Mas, assim, a consultoria ambiental, durante muitos e muitos anos, foi também, ao mesmo tempo que uma carreira minha, importantíssima na minha formação, um esteio para eu poder ser uma diretora de cinema. Porque, diferente de muitos colegas meus que se formaram, que chegaram na direção pela via ou da edição, muitas vezes a fotografia, mas, muitas vezes, pela assistência de direção, pensando nesse cinema mais profissionalizado, muitos colegas diretores chegaram pela assistência de direção. Eu fiz pouca assistência de direção. Eu fiz assistência de direção de duas pessoas na vida, que foram pessoas importantes na minha formação e muito diferentes entre si, que foram o Geraldo Sarno e a Rosane Svartman. O Geraldo é um documentarista, um mestre, que fez o último filme da vida, coisa mais linda do mundo, que é o Sertânia, que é um filme maravilhoso. Mas, enfim, tem uma carreira incrível e que é um mestre, foi meu mestre. E a Rosane, que também é uma mestra minha, que é uma mulher mais jovem, que faz um cinema pop e que é uma diretora fabulosa, que também me ensinou muito no sentido de condução, de um set, e de uma tranquilidade, uma relação muito horizontal, respeitosa com a equipe inteira. Enfim, então, eu fiz meu primeiro filme já como diretora. Eu não trabalhei no primeiro filme como, sei lá, o quê? Em alguma função. Eu trabalhei no primeiro filme que eu trabalhei na minha vida. A primeira vez que eu tive conhecimento de um set de cinema na minha vida foi como diretora. O Saara? O Saara. O filme lançou em 97, em 96. Então, eu tenho um pouco, aliás, sempre de dúvida em relação a qual ano eu fiz esse filme. Eu falo 97, porque acho que é uma conta de chegar, assim. Não sei se eu filmei, talvez um pouco antes, 96. Acho que sim. A gente filmou no verãozão, então acho que foi no verão de 97. Mas, enfim. Então, eu fiz vários filmes. Esse filme que eu acabei de filmar agora, o Paraíso Tropical, ele é o meu sexto longa-metragem como diretora. E eu já fiz várias curtas, já fiz vários programas de TV, já fiz algumas séries. Só que sempre querendo e precisando ter o apoio financeiro da minha outra profissão. Que, não sei, foi a minha opção, foi a minha trajetória. E que tem a ver com o fato de eu ser uma realizadora que trabalha com cinema independente, ou seja, com projetos autorais. Então, a geografia tem essa importância na minha trajetória espiritual, porque os meus filmes também falam sobre territórios, falam sempre sobre paisagens, sobre as paisagens que estão dentro das pessoas. E isso foi uma coisa que eu fui desenvolvendo essa percepção a partir da geografia. E também do ponto de vista material, que é muito importante. Eu faço filmes há 25 anos. Então, eu já fiz alguns filmes que certamente tiveram processos de produção, de criação, de realização, muito diferentes entre si. Por conta de uma questão histórica, do momento do audiovisual no Brasil, por conta do espírito do tempo, das épocas em que esses filmes foram feitos. E por conta também, claro, do meu desenvolvimento profissional. Dos lugares, diferentes lugares onde eu estava ao longo desses anos fazendo esses filmes. O primeiro filme que eu fiz foi o Saara, que foi um curta-metragem que eu fiz no curso de documentário da UF. Então, eu fazia geografia, estava um pouco perdidona. Aí, um amigo meu falou, por que você não faz cinema? Tem tudo a ver com você. E eu achei que cinema era algo... Eu fiquei muito surpresa com aquela sugestão, porque cinema, para mim, era uma coisa inalcançável, era uma coisa que não era para mim. Era uma coisa... Eu não me via como uma artista, nem... Mas eu sempre gostei muito de cinema. Eu era muito cinéfila, quando eu era mais nova. Depois, quando eu fui começando a trabalhar muito com cinema, eu fui conseguindo ver menos filmes, por uma dialética esquisita. Mas, enfim... E aí, o meu amigo me sugeriu que eu fizesse cinema, e eu fui fazer uma disciplina eletiva na UF, no curso de cinema, dentro do curso de geografia. E essa disciplina foi de documentário. Fiz essa primeira disciplina, adorei, e fui fazer o documentário 2. E aí... Que era um curso de realização. Então, eu propus esse projeto de um documentário sobre o Saara, e eu fiz esse filme. E eu nunca tinha pisado no set de cinema na vida, eu nunca tinha feito um filme. E aí, a gente fez esse filme com o apoio institucional e material da universidade. Uma produção da UF. Então, tinha transporte, motorista, equipamento, ilha de edição. E é isso aí. Então, eu fiz esse filme em uma parceria com o Tiago Escorza, que era também um colega desse curso, que eu chamei para fazer esse filme comigo. E a gente fez o processo todo muito juntos. Eu fiz a direção, ele fez a fotografia, e a gente desenvolveu o filme juntos. E aí, esse filme ficou pronto. E lá na UF, eles ficaram mandando para festivais. Eu nem sabia como é que era essa história de festival, né? O filme ganhou o prêmio de melhor filme no festival que hoje é o Fórum Doc, de BH. Que era, na época, o festival do filme etnográfico de Belo Horizonte. Etnográfico antropológico, sei lá. O filme foi para o festival na Turquia. O filme ganhou outro prêmio de direção em Minas. E aí, eu fiquei assim. Foi, para mim, um ponto muito importante. Um momento importantíssimo da minha vida. Então, esse filme que me colocou dentro dessa profissão, dentro dessa trajetória dentro do cinema, a partir do curso de cinema da UF de um filme de realização. E aí, eu entendi que eu queria fazer documentário. E que eu queria continuar fazendo isso, né? Então, e aí, em seguida, eu recebi um convite para fazer de uma pessoa conhecida minha, que estava trabalhando numa ONG, no Baixo São Francisco, entre Sergipe e Alagoas, para fazer um filme lá sobre as populações ribeirinhas. E aí, eu fui conhecer, fiz uma viagem. Acabei me envolvendo muito com o projeto, muito com o lugar. me casei com essa pessoa. E fui morar lá. E fazer o mestrado lá. E com esse projeto do filme. E aí, já foi um processo, assim, eu acho que mais profissionalizado, vamos dizer assim, né? Eu fiz esse filme de uma forma, assim, de financiamento, que hoje eu acho muito curiosa, assim. Não sei, eu fiz esse filme pela Lei Rouanet, no meu nome de pessoa física. Eu me inscrevi na Lei Rouanet pelo meu CPF, porque eu não tinha uma empresa, e podia na época. E eu consegui financiamento para esse filme, com o Banco do Nordeste, com a Chesf, e com... o Banco do Nordeste, tem mais... E Eletrobras. Porque essa ONG também já tinha alguma articulação institucional, e eram, assim, pessoas mais velhas, né? Então, eu era uma moleca, né? Eu tinha 23 anos de idade, né? Então, e aí foi o meu primeiro longa, que se chama Na Veia do Rio. E aí eu demorei um tempo de desenvolvimento para fazer esse filme, né? Eu fiz um mestrado sobre os temas do filme, então foi uma pesquisa já mais profunda com esse apoio da Bolsa, também, que eu tive, né? Da Bolsa de Estudos. E, ao final desse processo do mestrado, eu fiz esse filme. Consegui o financiamento ao longo desse tempo, e eu fiz esse filme. E aí, então... Esse filme, então, foi o meu primeiro longa. eu tinha... Quando lançou o filme e ficou pronto, eu tinha 28 anos, né? Foram cinco anos entre eu ir a primeira vez e lançar o filme, né? Um pouco mais de cinco anos. Então, esse filme também, ele foi para o Cine Brasil TV, foi para alguns festivais. Eu tinha uma expectativa de festivais, assim, muito grande, e a minha expectativa foi um pouco frustrada, mas o filme foi para bastante festival fora do Brasil, e no Brasil também foi para alguns festivais, e foi legal. Mas é um filme, esse, que eu considero, assim, do ponto de vista de linguagem, né? É um filme... É... Que tem uma beleza, assim, que ele tem uma linguagem convencional dentro do entendimento de uma linguagem de documentário do começo dos anos 2000. Sabe? Eu acho que, de lá para cá, realmente, muita coisa aconteceu. Mas é curioso, porque eu acho que o Saara não tem esse engessamento que eu acho que esse meu primeiro longa tem, sabe? Em termos de linguagem. É um filme que... É... Apesar de ser um documentário, vamos dizer, clássico, narrativo, né? Se a gente pode usar esse termo para um documentário, mas, assim, é... Ele é um filme que eu acho que tem uma narrativa pelas imagens, que tem um tratamento da música próprio, assim, interessante e tal. É... Que o Naveia do Rio tem menos, embora seja um filme que eu fiz com uma equipe super profissional, com o técnico de som que me acompanhou durante muitos filmes depois, com a fotógrafa que morava, que já vivia, trabalhava nos Estados Unidos, que era uma conhecida, enfim, que veio para fazer esse filme. É... Então, a gente editou o filme na Rio... Na Video Filmes, né? Que é uma produtora grande aqui do Rio que apoiou o projeto também. A gente editou lá com uma editora super boa, então, foi um filme, assim, já de um mais estofo, né? Com dinheiro, né? Tirando o primeiro filme que eu fiz dentro da UF, né? Eu fiz pouquíssimos filmes curtas, assim, muito un passant, é... Sem... Sem dinheiro para o filme, sabe? Porque eu entendo o cinema como uma profissão, né? Como um trabalho, e um trabalho que eu preciso de remuneração. Não só eu, como todas as pessoas que atuam para que esse filme exista, precisam ser remuneradas para fazer esse filme, né? Porque é assim que a vida acontece, né? A gente precisa trabalhar para poder viver, né? Se a gente não nasce rico. Então, é... Eu sempre tive essa relação bastante profissionalizada nesse ponto de vista, assim, com o cinema, sabe? E a galera da UF, né? Tem o pessoal da minha geração, assim, tem umas pessoas que eu tenho uma admiração, que são artistas fodas, que são pessoas hoje, assim, muito... renomadas, assim, que fazem um trabalho de muita qualidade, né? Mas que tinha essa época, quando eu estava no cinema da UF, tinha essa coisa meio de grude, assim, sabe? Era uma época ainda meio hippie, porque era imediatamente pós-Aera Collor. Então, o pessoal que estava lá fazendo cinema era uma galera muito da guerrilha, sabe? Eram pessoas que estavam ali por motivações muito diferentes, certamente, das motivações dos jovens que estão na Universidade de Cinema da UF hoje, né? Porque hoje o cinema tem um mercado, é uma indústria, foi uma indústria, né? O cinema brasileiro tem muita... muita qualidade, muita... enfim, uma história muito concreta e consistente, importante no cinema mundial, né? Mas esse era um momento, final dos anos 90, né? Quando eu entrei para a faculdade de cinema, que tinha um entendimento, assim, mais romântico, eu acho, e mais de um entendimento diferente do que é a arte, né? Porque eu acho que hoje o cinema tem uma vinculação com o mercado muito mais forte, né? Então, enfim, tudo isso tem a ver também com essa ideia do cinema independente. Mas, então, voltando, aí eu fiz o Navia do Rio, aí... até que eu fiz direto... Aí fiz uns institucionais, fiz um outro curta chamado Veluda, que é um filme que eu fiz em um dia, assim, com material que eu já tinha, que é um filme que eu gosto muito, muito, mas que foi um filme que eu fiz para um festival que tinha muito louco chamado Organização, que tinha aqui no teatro, no Cinema Odeon. E escrevi o projeto do Vou Rifar Meu Coração, né? Que, assim, foi o filme mais importante que eu fiz, né? E é o meu filme que eu mais gosto. Eu gosto muito desse filme, né? Ele tem um papel super importante na minha vida, né? Porque é um filme que circulou muito e que até hoje muita gente viu e que as pessoas me conhecem por esse filme e vem falar comigo sobre esse filme que mobiliza muito as pessoas. Então, eu acho que, assim, mesmo tendo essa relação laboral com o cinema, né? Quase de um operariado, assim, eu me sinto uma operária do audiovisual, né? Porque eu trabalho para poder viver, né? Mas, claro, que é diferente a gente trabalhar com arte, né? Que tem outras motivações também que estão em jogo, né? Que são motivações de um campo da reflexão de um olhar para o mundo, de querer construir uma representação, alguma representação de algum aspecto do mundo, né? Tem uma autoria, assim, né? Então, eu acho que Eu Vou Refar Meu Coração é um filme que tem uma autoria para mim muito bem sucedida porque eu entendi que ele mobiliza as pessoas, né? No começo desse ano, em janeiro, esse filme foi lançado em 2012, né? Ou seja, há 11 anos atrás que ele foi lançado, né? Então, eu comecei com o projeto dele em 2003 que eu escrevi a primeira versão desse projeto. Tinha acabado de voltar para morar no Rio de Aracaju. Morei lá em Aracaju há cinco anos, né? O Vou Refar Meu Coração, ele tem essa essa perspectiva autoral que eu acho que eu identifico muito com o que é o cinema independente, né? Porque, se você for fazer uma analogia com o que a gente vive hoje, né? A gente está recém saindo de uma terra arrasada do ponto de vista da política pública, né? E de uma ocupação feroz, selvagem e predatória das grandes multinacionais do audiovisual que são os canais de streaming. o pessoal que trabalha com cinema viveu de fazer filme para o streaming durante esses anos de governo Bolsonaro e Temer, né? Porque começou com o governo Temer, né? Essa destruição do cinema do audiovisual brasileiro. Principalmente aquele, independente, principalmente aquele com a perspectiva autoral. Quando você vai para o streaming, a perspectiva autoral ela desaparece. Porque eu posso até estar sendo um pouco kamikaze de falar isso, né? Porque, sei lá, se quiserem me contratar aí mandem jobs. Mas os projetos precisam estar alinhados com o que o público quer ver. Isso não leva em consideração o fato de que existem muitos públicos que querem ver muitas coisas diferentes, que precisam ter muitas coisas diferentes para ver, né? Mas sendo um meio de comunicação de massa, né? Que atende exclusivamente as premissas do mercado, do capital, né? Então não importa as histórias que precisam ser contadas, importam as histórias que dão audiência alta, né? Então os públicos menores para filmes menores não são levados em consideração. Então tem um recorte assim, de uma editorialização dos temas dos filmes e de propriedade dos filmes, né? Se você está fazendo uma análise marxista essa é uma questão fundamental, né? Porque os canais de streaming são donos dos filmes que eles coproduzem, né? E não mais os proponentes dos filmes ou os autores ou os diretores ou os roteiristas ou as produtores que sejam, né? As produtoras não são donas dos direitos do filme. Os filmes pertencem aos canais de streaming, né? Então voltando ao Vou Rifar Meu Coração eu pude fazer esse filme da maneira que eu quis fazer com financiamento público, né? A gente teve patrocínio da Petrobras e do BNDES através de editais públicos, né? Que já foi foram uma conquista do governo Lula, né? Do primeiro governo Lula porque a gente vinha de uma época em que só conseguia nos governos anteriores do governo Fernando Henrique quando a gente começou saiu daquela daquela noite escura do governo Collor, né? em que acabou o cinema a produção audiovisual voltou através de leis de incentivo que você tinha que ter conhecido em empresas pra conseguir financiamento, né? Foi com o Collor que acaba o Embrafil, né? E isso representa o impacto também na produção e distribuição do cinema. Não, o impacto não, acabou. Nenhum filme foi feito no Brasil não sei a informação precisa você pode buscar entre os anos sei lá 90 quando foi o governo Collor? 90 e 90 a 94 não é isso? Então aí teve sei lá durante quatro anos foram feitos cinco filmes no Brasil eu não sei o dado exato mas é alguma coisa desse nível entendeu? E hoje em dia são feitos sei lá 200 filmes por ano né? Então o cinema acabou as pessoas foram ou pedir dinheiro na esquina ou mudar de profissão não tinha mais audiovisual e cinema no Brasil acabou só televisão né? Então e a tal da retomada aconteceu no governo Fernando Henrique né? Mas dessa maneira em que o financiamento ele era público mas ele era via iniciativa privada e sem nenhuma regra sem nenhum critério de 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 transparência nem de de igualdade de condições entre as pessoas que tinham um projeto audiovisual e condições de trabalhar com isso né? Tinha muito a ver com questões de conhecimento pessoal né? Com pessoas que estavam em assessorias de comunicação de grandes empresas patrocinadoras né? Então eu realizei o Vou Refar Meu Coração com financiamento público via editais públicos né? O que eu acho uma grande conquista assim que permitiu que filmes como esse fossem feitos e uma gama enorme de filmes ou quantidade enorme de filmes né? E aí em seguida eu trabalhei também com televisão fiz algumas coisas pra televisão fiz uma série do Vou Refar Meu Coração que foi um desdobramento desse filme pro Canal Brasil que é co-produtor do filme e aí fiz o Clementina em seguida que é um longa-metragem documental sobre a Clementina de Jesus já também com um modelo de trabalho meu totalmente diferente porque eu fui contratada pra fazer esse filme o projeto já existia também com financiamento público do Fundo Setorial do Audiovisual e a produtora e a produtora me contratou pra dirigir esse filme então eu peguei o projeto já numa condição muito avançada com dinheiro tinha ganhado um edital condição de fazer autorização da família da Clementina né né então e eu desenvolvi o roteiro do filme dirigir o filme até o final então é um filme também muito autoral né apesar de não ser um filme que foi proposto por mim e que foi um dos presentes que eu ganhei na vida assim porque foi muito bom poder ter feito esse filme foi uma alegria assim eu gosto muito desse filme também Bom o Clementina ele foi realizado através de um financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual numa linha de filmes pra televisão em que o proponente tem que entrar no edital já concorrer já com a parceria com o canal de TV nessa linha que era chamada de Prodave então é um filme feito em parceria com o canal curta e necessariamente por conta das regras do edital a primeira janela do filme seria a televisão né então esse filme foi exibido no canal curta durante um período lá estabelecido pelo contrato ele foi pra festivais e atualmente tá na Globoplay no streaming da Globoplay e eu acho que tá na plataforma do Tamanduá também que é a plataforma de streaming do canal curta agora eu tô trabalhando em dois projetos eu acabei de finalizar um documentário sobre o Clube da Esquina que é um longa sobre o Clube da Esquina é o primeiro documentário de longa-metragem sobre esse esse advento maravilhoso do universo da música mundial que é o Clube da Esquina né não só sobre os discos mas sobre esse a música o filme é sobre a música do Clube da Esquina né então tanto histórias de composições quanto referências influências artísticas momentos de performance musical encontros que tem a ver com histórias das músicas a gente filmou né com todos praticamente todos os integrantes desse do Clube da Esquina 1 e alguns do Clube da Esquina 2 também e o filme tá pronto a gente tem uma distribuidora ele foi realizado através com investimento do Fundo Setorial do Audiovisual numa linha de filmes pra serem lançados em cinema então ele vai ser lançado em salas de cinema mas a gente esbarra nesse momento também na necessidade de recursos pra distribuição então assim a gente já tem uma distribuidora isso é um primeiro passo que que é difícil né que já é um primeiro entrave muitas vezes você conseguir uma distribuidora né e uma distribuidora que vai ter condição de botar o filme de uma forma em que o filme vai poder ser valorizado né porque a gente vê muito principalmente documentário né que lança na segunda semana já tá duas da tarde ou seja ninguém vai ver já era o filme no cinema né isso é uma coisa complicada né mas enfim a gente tá viabilizando os recursos pra distribuição do filme né porque não basta a distribuidora e enfim estão entendendo de onde vai vir esse recurso então ainda demora um pouco e tô acabei de filmar o documentário que tem o título provisório de paraíso tropical que é um documentário que fala sobre a família patriarcal brasileira é um filme musical é um filme diferente de todos os filmes que eu já fiz em termos da proposta de linguagem né porque é ele é um filme que tem uma narrativa musical o lugar da palavra no filme é é muito diferente dos filmes todos que eu fiz até hoje né as palavras tem a ver com essa narrativa de música é um filme que é muito narrado pelas imagens que tem uma narrativa com um ritmo muito próprio que trabalha com repetições enfim que tem a ver com uma estrutura de música mesmo e que ao mesmo tempo é um filme que fala sobre um tema muito abrangente né muito abrangente muito complexo então é um grande desafio mas que eu estou muito animada assim para fazer esse filme eu acho que caracteriza a produção independente a é a a a um modo de realização que tem a ver com o cinema autoral é que tem a ver com o cinema que é desvinculado é mais diretamente das demandas do mercado eu não acho que o cinema independente é um cinema que está fora do mercado inclusive a militância nossa é para que o cinema independente esteja dentro do mercado porque a gente precisa viver porque a gente é profissional e porque né a gente precisa de financiamento para fazer os filmes a gente precisa de um ambiente de mercado que comporte os nossos filmes né é mas são filmes que não partem por exemplo de uma demanda do público que não partem de uma demanda de mercado de uma demanda de audiência né de uma demanda de um determinado nicho de algum canal distribuidor ou exibidor seja ele de qual suporte for seja a plataforma seja a VOD seja a televisão ou cinema né ou qualquer outro que venha a ser inventado é então eu acho que o cinema independente é isso né um cinema que respeita uma proposta artística que tem o seu público e que não necessariamente vai ser um público de massas mas que certamente tem o seu público né então e é um cinema que é muito importante para a cinematografia de um país de uma região do mundo que seja né é é um cinema que constrói uma narrativa constrói narrativas cinema independente constrói narrativas é de um ponto de vista artístico né é a respeito das coisas do país e do mundo eu vejo que a distribuição do cinema independente ela está mais ligada ao estado do que ao capital né porque é é é um tipo de cinema que tem uma função social e política né é a gente não quer só comida a gente quer comida diversão e arte né é eu acho que a cultura é algo que faz parte da missão do estado desenvolvimento da cultura de um país de uma cidade de um estado né faz parte da da missão do estado e da coisa pública né então nesse ponto de vista considerando que é um cinema e uma produção audiovisual que tem um público que talvez não seja tão quer dizer que certamente não é tão grande tão abrangente quanto de outras produções mais comerciais né eu acho que tem um é um tipo de cinema que pede que precisa e que deve ter um financiamento público né porque é precisa existir qual o lugar dos produtores nessa nessa questão que tipo de movimento eles podem fazer pra que isso então eu acho que o modelo que a gente tem hoje que é o modelo da condecina de uma contribuição tributária que é feita pelo próprio setor e que é gerida pelo estado pra poder fomentar o audiovisual eu acho esse é um mecanismo bastante efetivo bastante inteligente assim e bem sucedido eu diria né a questão eu acho é como essa regulação do uso desse recurso acontece né porque aí claro que o estado também opera dentro de uma lógica capitalista essa é a questão né mas ele não opera de uma lógica capitalista na mesma medida em que uma empresa privada que não tem nenhum compromisso com a coisa pública nem com o desenvolvimento social cultural existencial daquele país né então eu acho que dentro do sistema que a gente vive hoje eu acho que é um que é um arranjo interessante né a questão eu acho hoje tem a ver e a nossa briga assim nossa luta né como cineastas independentes é em relação a forma de regulação e a forma de gestão desse recurso como que esse recurso como que esses editais vão acontecer basicamente é isso quais vão ser as regras desses editais porque o que a gente viveu nos últimos anos e que a gente ainda vive nesse último edital do fundo setorial que foi lançado da Ancine quer dizer do fundo setorial é que pontua primeiro o sucesso comercial dos diretores e das produtoras para depois olhar para a qualidade da obra isso aí é inaceitável é então porque você só vai fomentar quem já tem dinheiro né então e a distribuição é realmente é um gargalo mas que eu acho que a distribuição não deve operar numa lógica diferente daquela da produção né que é é é você ter critérios de transparência critérios democráticos critérios de acesso de de abrangência de acesso critério de de correção das distorções das desigualdades de acesso ao recurso né através de indutores dentro das de critérios indutores né dentro da lógica das regras dos editais né então eu vejo nesse aspecto né bom é eu tenho uma preocupação política muito grande é ao pensar e realizar os meus projetos né eu entendo que o comportamento os afetos é o a intimidade ela não é é ao contrário do que a gente pode imaginar né ela não é descolada da política ela não é descolada da sociedade ela não é descolada da sociedade que é desigual né e que 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 funciona vamos dizer assim né de acordo com alguns critérios com algumas não é critério né com algumas direções dentro de algum operando dentro de algumas forças né que que reforçam muitas vezes é essas opressões essas desigualdades né e ao mesmo tempo também falando do comportamento da intimidade do afeto que são temas é pra mim muito caros né e são temas pros quais eu olho bastante é carregam também a transgressão e e uma inconformidade né com padrões que são colocados pelo capitalismo pelo patriarcado né então nesse aspecto o meu cinema é muito político é porque ele olha pra ele transita dentro desse desse universo da intimidade vista como algo da sociedade né próprio da sociedade que opera dentro dessas forças sociais e que também é portadora de de inconformação né e esse é um momento bonito né que a gente também que a gente precisa valorizar e que eu quero valorizar né que existe né enfim tem uma outra questão também que diz respeito a esse viés político do meu cinema que é pra onde que eu vou olhar pra onde que eu quero olhar onde que que eu quais histórias que eu quero contar né quais são as pessoas que eu quero encontrar porque eu sou documentarista o documentário é um cinema muito da experiência né da experiência da relação do filme com as pessoas e com o território da relação minha com aquelas pessoas e com aquele território então é eu eu tenho um interesse particular pelos lugares que são considerados desimportantes né pelas pessoas que podem ser consideradas feias sabe que não tem nada de feias mas você tá entendendo né dentro de um de um de um padrão que tá dentro desse jogo que é que é político né que é o que tem valor né o que tem valor então é né esse esse mundo opressor que a gente vive dá valor a umas coisas e tira valor de outras né então eu quero olhar pra onde não tem valor uma música que é considerada ruim né que de ruim não tem nada né então eu acho que esse é um ato político também que tá dentro dos filmes que eu faço aí que é